Olha, para testar esse cabo aqui, eu precisei colocar esse adaptador. Estão aqui com esse testador BNC. Então, aqui eu consigo encaixar esse aqui, esse adaptador aqui, ele já vai direto. Se liga muito os adaptadores, ele não consegue medir. Então, adaptador BNC para N macho. Então, esse aqui é um conector N macho e esse é um BNC que tem essa travinha aqui. Não pode ser o que tem rosca. Deixa eu mostrar aqui um outro modelo. Esse daqui é um rosquear. São dois diferentes, tem que ser esse daqui para encaixar aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.